Música E aí galera, Shift novamente na área, a gente vem com a terceira partida do Showmatch Pós-Clan Masters, entre os jogadores Dauti e o Brasileiro Fired No placar agregado, 2x0 para o Brasileiro Fired, que venceu as duas primeiras partidas no mapa de Arábia E também no mapa de Coastal, no último game, Mongols contra Vikings Agora, terceira partida, numa melhor de 11, PCC Fortress, ou tradicional Registro Fortress Mapa clássico do Age of Empires, onde a gente tem um castelo dentro de uma fortaleza cheia de torres Saem com o Pop 12, onde já tem algumas fazendas prontas, barracas e todo esquema mais ou menos como funciona no mapa de Arena Tempo média de chegada na Castel Age, sempre girando em torno de 10, 12 minutos galera A gente confere então na visão agora do jogador Dauti este game, numa melhor de 11 Não tem esse esquema de quem ganhar 6 partidas leva, vão ser disputadas 11 partidas e teremos então um placar final galera Agora o Dauti então vai tentar fazer a reação frente ao seu adversário Um show match que vale 200 dólares, eu achei que era um total de 100 dólares, mas é um total galera de 200 dólares Partida combinada depois que eles se encontraram na China na final do Clã Masters Se você não soube, houve a final dos clãs entre o SE e o Target na final do Mundial E assim aconteceu galera, então o encontro dos jogadores, eu fiz ainda duas entrevistas até o momento Vou trazendo com o tempo as demais deste evento que aconteceu na China Inclusive uma entrevista muito interessante do jogador Dauti, eu trouxe para o canal e também do SEO galera A gente vai conferindo agora Maya's War nesse game Já começam então aqui os deslocamentos dos Eagles pelo mapa Vamos conferir como é que vai funcionar a escolha de jogabilidade de cada um deles Por padrão é fazer galera jogo na Imperial, mas sempre vai ter combate logicamente na era Castle Age com plumados dos dois lados Geralmente o jogador Dauti é muito sólido com Maya's, então ele vai dar um trabalhão feio para cima do Fire O Dauti tem mais pegada, ele sempre joga mais com Maya's Mas o Fire galera é um jogador muito forte em 1 vs 1 Ele é entre os top 10 atualmente e ele simplesmente pode ganhar de qualquer adversário Até mesmo no top 1 Nikov atualmente no momento O jogador brasileiro venceu recentemente o Tim também que foi o top 1 E assim galera, entre eles se alternam sempre um podendo vencer o outro Até o top 15, um pode ganhar do outro galera independente do nível de dificuldade Ou independente de quem for o seu adversário A gente já começa a conferir agora também Logicamente que vai ter um fair play para não matar o rei adversário Deixar normalmente fazer exploração de mapa Ninguém vai atacar o rei de ninguém galera Então os dois passam na mesma pegada com o pop 24 Faz mercado, o Blacksmith já se preocupa para upar para a era seguinte, Castle Age Como eu comentava, um tempo médio de 10, 11 minutos é o tempo de Castle Age Neste modo de game galera BCC Fortress Vamos conferir ali agora o retorno do jogador com o rei Para o castelo, não pode morrer o rei Morrer o rei, game over Então tem esse detalhe, Regicide é esse processo que funciona Morrer o rei, acabou O jogador Daut já preocupado em fazer um jogo mais defensivo Já começa a fazer um muro estratégico Se você não sabe, Maias tem os muros mais baratos 50% mais baratos que o normal galera Que as outras civilizações A gente já começa aqui a conferir então agora O Daut chegando na era Castle Age 26, pop do brasileiro 25 para o Daut Ele vai ter que deslocar o seu view para o outro setor lá embaixo E aqui ele vai se preocupar então erguer os seus centros Vamos analisando aqui um total de 10 minutos de partida no momento 25 pop O Daut tira 2 views Então agora ele começa galera A trazer os seus villagers para fazer aqui agora o seu centro mais avançado Uma boa jogada galera defensiva do Daut aqui Nesta parte do seu mapa Ele vai ganhar aqui um local importante no jogo Para a questão de fazer boom Para o seu adversário não fazer galera ataques O problema é que o Daut tem um segundo spot de gold para fora do mapa Outra briga também que acontece nesse game Como acontece no mapa de arena É a busca pelas relíquias Então tem todo esse contexto de meio de mapa Vamos analisando 35, 36 e a pop do Fire Ele deve estar forçando mais a parte militar Ele tem por enquanto um centro adicional fora da base O Daut vai ter mais facilidade em atacar o seu adversário fora da base galera Aqui o jogador Daut tem uma defesa um pouco mais interessante Seria interessante para o Daut inclusive dar um tapa no muro aqui pessoal Para evitar que plumados entrem Mas ele está deixando open Pode alguns plumados aqui entrar simplesmente encrencar a vida dele Ou ele vai deixar ali para ter Ele vai fazer uma casa Beleza agora para evitar ali Uma surpresa desagradável do seu jogador adversário Vale grana galera Eu não sei o resultado desses games Vou conferindo com vocês Vamos analisando aqui agora O contexto do meio de mapa 51 a 49 por enquanto aqui a pop Vamos conferindo aqui agora o deslocamento de ambos Na parte militar pessoal O Daut tem que fazer casas Ele travou ali agora na parte de casas E como eu comentava O Gold do brasileiro Fire está de mais fácil acesso aqui galera É um setor mais difícil para ele O Daut está com o mapa mais protegido Está com o Gold lá no local de melhor acesso Por enquanto 59 a 57 por Daut Que vai se organizando Só que ele tem que dar uma fugida galera Desses plumados O Fire tem muito plumado Galera é uma quantidade absurda de plumados Do jogador do brasileiro Fire A gente pode conferir que ele está ali Juntando todo naquele setor É um mapa difícil de se jogar galera Myas War esse mapa Geralmente a estratégia executada Vai ser a Killer Combo de Myas Inclusive eu já trouxe um record game Do Daut fazendo essa estratégia Contra o brasileiro Alive nas antigas Está na sessão de clássicas galera E é um vídeo muito interessante Chamado de Killer Combo de Myas Também fiz um vídeo tutorial Mostrando como é que faz a estratégia De Killer Combo de Myas Você faz a junção de plumados Hams e também Eagles Elite E no segundo momento Você vai fazer a inclusão de Skirmishers A gente vai conferindo aqui por enquanto 73 a pop Daut Os dois estão num reloginho Praticamente na mesma pegada Aqui a gente vai analisando ainda Dois São três centros galera Pro jogador Daut São 18 minutos O tempo médio do Imperial É sempre 25, 24, 26 minutos É baixo E essa é a ideia Por enquanto ninguém está pegando relíquias Parece que o Fire Até o momento Pegou somente uma relíquia Ele já vai se organizando aqui galera Na parte defensiva também Um setor importante aqui Com o fechamento Daquela parte do mapa O Daut Está tentando incomodar lá Na parte de ataque Seu adversário Só que o Daut Galera Tem ainda uma pop Um pouco Agora Um pouco menor ainda Ele está Segurando aqui um pouco A parte Econômica Está ali pegando Logicamente mais pedras Para fazer galera Mais castelos Na sequência Da partida Vamos conferir galera O Blizzard Fire Tem dois spots de gold aqui Três spots de gold Importantes para ele Já o Daut Tem um aqui para cima Que ele não explorou galera Então ele não explorou Por isso que explorar O mapa inteiro é importante Ele poderia estar pegando Aquele gold galera Ele até inclusive Vai se deslocar lá Para ver se ele localiza Alguma coisa E lá localiza Seu gold adicional Boa Explorada ali Ele tem um problema Que ele só tinha Um spot de gold Agora então ele localiza O seu segundo spot de gold Na partida Ele vai se preocupando Inclusive Com a chegada Do seu adversário Naquele setor Vai soltando muros Aqui o jogador Daut O jogador da Sérvia Daut Agora Logicamente O Vio ali Teve que dar aquela recuada Se é que ele não foi Galera executado Vamos analisar aqui agora Clica para o Imperial Com 23 minutos Com o POP 104 O brasileiro O Fire Contra o brasileiro Que ainda falta Clicar agora galera Então os dois estão Praticamente na mesma pegada Jogo imprevisível O Daut Precisa reagir Seu adversário Tem 2x0 Na frente É uma vantagem já Que aperta O jogador adversário Ele tem que ganhar Galera esse terceiro game Senão o Fire Vai começar já A virar um pneu Pessoal O Daut Inventou muito Na segunda parte Da partida No segundo game No primeiro Ele sofreu Um ataque pesado Porque o mapa Não estava favorável No mapa de Arábia No Zwar E agora Então ele joga Galera Com aquilo que ele tem De melhor Maias No seu braço Só que o Fire É Fire Galera Ele tem logicamente O melhor momento No Age of Empires Como um todo O Daut Não está naquele feeling Ele não está Com o mesmo ritmo Mas ele vai Sempre dar trabalhão Galera Vamos conferindo Aqui agora O avanço Do jogador Daut Tentando fazer Uma micro Ali no meio Do mapa Ele vai soltando Alguns pulos Ele vai largar Um castelo ali Ele está distraindo O exército inimigo Justamente para fazer Galera Mais um castelo Nesse setor Ele vai fazer Um castelo No morro Aqui Para ter vantagem De setor Então ele vai Full plumages Já vai organizando Ali duas Trebuchets Contra o seu adversário Vai soltando Aqui Mais Micro Ele faz Agora ali O seu adversário Passagem Para a era imperial O jogador Adversário Já começa A se preocupar Com toda a questão De fazer Ali galera Hans E o jogador Daut Já vai se preocupar Em soltar Trebuchet É uma questão De rapidez Galera É uma questão Estratégica Então agora Começa aqui A briga galera No jogo Vai ser galera Uma briga forte É uma questão De Quem atacar Primeiro galera Vamos analisar São 29 minutos O Daut Já vai upando A sua Segunda formação De Han O jogador Fire Já corre risco De perder um castelo Só que ele tem que Recuar ali Logicamente As trebuchets Ali O Daut Para evitar Galera De sofrer Ataque de Han Ali Inclusive ele quebrou As Oneigers Ali A possível Onagro Ou Han Galera As Oneigers Começam a chegar Então a preocupação De ali Agora Do Daut É se proteger De isso ali Galera Vai começar Uma briga Aqui agora Para proteger As suas trebuchets É uma briga Porque arqueiro Não vai dar conta A galera De quebrar E ele pode Inclusive Perder a parte militar Tem que ter Vai desatracar Ele vai juntando Aqui atrás Ele tem Quatro castelos Fazendo Reposição Só que agora Um jogador Da Sérvia Sofre Com trebuchets Inimigas E agora O Daut Tenta se organizar A contraatacar O castelo Do seu adversário Vamos analisando Os dois castelos Aqui sofrendo Fortíssimos ataques Ambos os castelos Não caí Galera Vamos analisando Aqui agora O Daut Faz Sijihan Tem uma vantagem Importante Galera Ele vai tentar Pegar as trebuchets Logicamente Do seu adversário Boa jogada No Daut Galera Vai cair Se bobear Duas trebuchets Dele ali Não cai Galera Por questão Milimétrica Mas cai Galera O castelo Do brasileiro Cai também Agora Uma das trebuchets Ali pessoal Se encrenca Na partida Do Fire Galera Mostrando força E dando a lógica No Mayas War Galera Como eu comentava O Daut É ferrenho Jogando de Mayas Dois a um No placar agregado No show match Clan Masters Melhor de 11 Entre Daut E Fire Mais views Para o Daut Mais kills Para ele Na parte econômica Domínio De cada um dos players Num dos quesitos Então é isso aí Pra se gostar do vídeo Comenta E dê like Até a próxima Bye 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 Tchau, tchau.